Olá minhas amigas, meus amigos, hoje mais um vídeo para vocês aqui no canal Hoje é a noite do pastel, eu vou ensinar para vocês como eu faço pastel bústico caseiro Bora lá minhas amigas, já deixa o seu like aí, já se inscreva no canal E para quem está vendo esse vídeo agora, já se inscreva no canal se você gostar, viu? Bora lá? Então meninas, você vai precisar, ó, três copos americanos de farinha de trigo Eu já coloquei aqui, ó, mais duas, né, que é três Você vai precisar, fermento biológico, uma colher de sopa seco, ó Meia colher de sal Uma colher de açúcar E um ovo Gente, era para mim ter mexido o seco primeiro, depois de colocar o ovo, mas agora já foi Então, era para mim mexer, antes de eu colocar o ovo, eu tinha que mexer todos os secos Mas vamos lá, né, fazer o que, né? Já coloquei o ovo Agora, ó, deu para mim mexer aqui, ó, antes de eu mexer o ovo, deu para mim mexer aqui, ó Então, aí era para mim mexer o seco e depois o ovo Agora eu vou mexer junto O óleo O óleo é um meio cópio americano de óleo Ó, ele vai estar na descrição da receita, viu, gente? Aí vocês vão lá Ó, eu vou mexer aqui tudo, bem mexidinho Eu vou deixar lá na descrição, passo a passo, para quem quiser, né, fazer esse pastel aqui, ó Aí eu vou deixar lá para vocês fazerem Mas prefere fazer assim do que comprar a massa Tem que mexer bem mesmo, viu? Mexe bem Então, meninos, ó 200 ml de água É... Ó, ficou assim, ó, mexi bem, tá vendo? Vai colocando aos poucos Eu vou colocando aos poucos aqui e vou mexendo Vou colocar tudo Ó, coloquei 300 ml Se ficar muito bom, vai colocando a farinha, né? Daqui a pouco eu vou pôr aqui na pedra para mexer bem Agora dá para mexer na pedra Deixa eu limpar aqui Já tá limpa a pedra aqui, eu já limpei Então, vou pôr aqui na pedra, meninos, ó Um pouquinho de farinha E vou amassando Meninas, para mim o vídeo não ficar muito longo Eu vou amassar aqui, depois eu mostro para vocês como que ficou o resultado Aí, ó, vai fazendo... Vai amassando até dar o ponto aqui, viu? Jogando farinha Meninas, ó, a massa, eu já soubei a massa, que soubeu muito Ô, meninas, lembrando para vocês que eu falei errado É... Um quarto de óleo, tá bom? Mas tudo vai estar na descrição lá, quem quiser fazer, né, gente? Eu vou fazer o que vocês quiserem fazer Porque fica muito bom essa massa E não encharca essa massa aqui, ó Olha, fica ótimo Então, a massa fica assim, então, tá? Então, agora bora com o recheio, viu? Eu vou pegar aqui, vou abrir a massa Olha, meninas, eu vou abrir só um E vou montar só um Para não ficar muito aquele vídeo muito longo Eu vou abrir só um, vou rechear só um Depois eu mostro para vocês tudo recheado, tá bom? Então, bora lá! Vai! Meninas, duas colheres, ó, de carne moída Vou colocar Tem que colocar aqui bem no cantinho, né? Vou colocar uma azeitona Ó Uma, metade um ovo Aí eu vou... Ah, tem que passar por a... Eu pincelo ela, viu? Na água, para não vamos sofritar No... No estourar, ó Só pincelar aqui, viu? Ó Só apertar aqui, ó Então, meninas, eu vou fazendo aqui, ó Depois eu mostro como que ficou tudo, tá? Então, meninas, já terminei aqui Ó, deu dois pastéis E agora, bora lá fritar, viu? Bora lá, meninas, fritar, ó Vou por aqui É rapidinho, viu? Tchau, tchau 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 Tá mais um, meninas, pra vocês verem. Aí depois eu volto, tá bom? Tô usando uma colher aqui, ó, que é melhor pra virar. Pra não espirrar, né, no fogão. Então, meninas, já já eu volto, viu? Então, meninas, aqui foi o pastel que eu fiz. Agora, bora provar. Ó, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Pra vocês verem a sensação. Ó, tá massa, gente. Ó, fininha. Então, meninas, aqui foi mais um vídeo. Espero que vocês gostem aí, ó, do dia do pastel aí, ó, que eu fiz, ó. E já deixa o seu like. Já se inscreva no canal, pra quem tá vendo esse vídeo agora. E até o próximo vídeo. Fica todo mundo com Deus. Então, tchau, minhas amigas.